Teu amor me atraiu Tua compaixão me alcançou Teu sofrimento me fez livre Mas me prendi ao Teu amor Não me deixou perecer Quem mais faria isso por mim Um preço tão alto lá na cruz Louvado seja o Teu nome, Jesus Adorarei a Ti Até quando forças me faltar Pois sei que Tua morte Não foi limites pra me amar O Teu amor me atraiu O Teu amor me atraiu Não me deixou perecer Quem mais faria isso por mim Um preço tão alto lá na cruz Louvado seja o Teu nome, Jesus Adorarei a Ti Até quando forças me faltar Pois sei que Tua morte Não foi limites pra me amar O Teu amor me atraiu O Teu amor me atraiu Leão de Judá O Príncipe da Paz O Teu amor me atraiu 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 Me atraiu E hoje somos o Teu amor O Teu amor, Senhor O Teu amor me atraiu